Tarcísio, até em respeito ao eleitor que está nos acompanhando, eu fui ler o seu plano de governo e me deparei com algumas propostas que me são muito caras e dizem respeito até coisas que eu lidei pessoalmente. Por exemplo, merenda escolar, assistência farmacêutica, moradia para baixa renda. E nós sabemos, nós temos muito orgulho aqui de São Paulo, que São Paulo é um Estado forte, é um Estado que pode fazer políticas com as próprias pernas. É quase um país, é um país o Estado de São Paulo, nos orgulha, mas nós estamos dentro de uma federação e esses programas, eles são federativos, contam com o apoio do município, do Estado e da União. E quando eu olho o orçamento federal que foi encaminhado para o Congresso, já está lá, é o orçamento do seu governo. Não existe verba para nada disso. Ou seja, não existe pacto federativo para você garantir moradia para a população de baixa renda, para você garantir uma merenda que seja saudável, não a que hoje está sendo oferecida, 36 centavos por dia por aluno. É o que está sendo pago hoje e, sobretudo, a questão dos medicamentos que estão faltando em todos os postos de saúde. Qual é o milagre? Como é que o seu plano vai se realizar se você não tem o pacto federativo com prefeitos e com o governo federal previsto no seu plano de governo? Vamos lá, Haddad. Vamos falar de merenda escolar, de assistência farmacêutica. A primeira coisa que eu preciso dizer, não vai faltar dinheiro para merenda escolar, não vai faltar dinheiro para farmácia popular. A gente percebeu muito bem o que aconteceu no orçamento. Ora, a partir do momento que eu tenho o teste de gastos e a despesa obrigatória vem crescendo, diminui o espaço para a despesa discricionária. E hoje nós temos a emenda do relator. Aquilo que saiu da despesa discricionária foi acrescido na emenda do relator e vai ser uma decisão do Congresso Nacional manter. Agora, se o Congresso Nacional não tomar essa posição, uma mensagem modificativa vai ser enviada pelo governo do presidente Bolsonaro ao Congresso para reestabelecer os valores da merenda escolar e da farmácia popular. Isso é fundamental. E o presidente Bolsonaro vai garantir. Já disse, vou garantir o recurso da merenda escolar. Vou garantir a farmácia popular. No nosso governo também não vai faltar merenda, porque a segurança alimentar é uma questão fundamental. Então, primeiro, nós vamos aumentar a rede de bom prato, porque ainda é muito tímido. Nós temos pouco mais de 60 bom pratos no Estado de São Paulo. Nós vamos dobrar essa quantidade de bom prato no Estado de São Paulo. Nós vamos também fazer com que a merenda escolar aconteça nos 12 meses do ano, inclusive os períodos de recesso escolar. Isso vai ser fundamental. Eu me lembro que na sua gestão na prefeitura, no final da gestão, havia a compra de salsicha e com 35% acima do valor. Isso não vai acontecer na nossa gestão. E nós vamos garantir a transferência de renda. Vamos ter parcerias com o SEASAS. Nós vamos combater o desperdício. Nós vamos trabalhar com organizações do terceiro setor para fazer com que o alimento chegue na ponta. Além disso, com relação a medicamentos, nós vamos trabalhar muito com a tecnologia, com a telemedicina e isso vai facilitar a dispensação de medicamentos. O medicamento vai chegar na ponta da linha e vai ser entregue em casa. Vai ser entregue para o doente, para o hipertenso, vai ser entregue para o diabético, porque o uso da tecnologia, a medicina 5G, vai fazer, no final das contas, com que a gente diminua, com que a gente tenha um aumento de eficiência com relação a recursos. E isso vai fazer com que a gente diminua, descumprima as urgências e as emergências no Estado, porque nós vamos tratar com antecedência. O médico de família vai ser assistido por telemedicina e vai ser assistido remotamente. Nós vamos verificar qual medicamento que é necessário e se aquele medicamento está sendo administrado e aquele medicamento vai chegar na doente. Isso vai fazer a diferença.